Música Diante da atual situação de pandemia, quem trabalha com a venda de alimentos está reforçando as medidas de segurança Tanto na cozinha, quanto no cuidado do atendimento no balcão e ao público Funcionando há sete anos no ramo alimentício, a dona desse restaurante conta que com a queda nas vendas Ela teve que encontrar outra forma de se manter no mercado Caiu bastante, 70% do nosso movimento As nossas entregas não estavam sendo como a gente queria Eu comecei a trabalhar com delivery Esses estabelecimentos devem seguir algumas medidas de segurança Como manter mesas afastadas até dois metros, ofertar álcool em gel aos clientes E disponibilizar pias para lavagem das mãos O nosso espaço é bem dividido Toda louça que pegamos da mesa tem que ser pega com luvas para a pia Para não ter infecção do vírus Utilizando os protocolos de segurança em saúde, bares e restaurantes do Amazonas Podem atender o público das seis da manhã às quatro da tarde Já o delivery até às dez da noite Dentro desse cenário as empresas de refeições tiveram que se adaptar com criatividade Para continuar funcionando A aposta da Ramida foi implantar o atendimento delivery Embalagens diferenciadas e recados de agradecimento com um tradicional doce árabe Eu pensei em fazer isso para fidelizar o nosso cliente Na verdade toda primeira vez que a gente tem um cliente A gente leva um cartãozinho agradecendo que a embalagem foi feita com muito carinho Manda uma lembrancinha Os nossos clientes falam que o atendimento e o alimento chega legal para eles Thaís Magalhães para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas